Olá galera, aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, gente, voltamos no game do vizinho da Granny e do Grandpa, como você sabe que é vizinho da Granny e do Grandpa, gente, a casa é igual, tá, tem poço, tem tudo que vocês puderem imaginar, e ele tem um helicóptero também, gente, igualzinho, a fuga é ou pelo helicóptero ou pela porta, fora isso, o game tem 5 dias, a gente precisa achar os itens e ele lembra muito o Grandpa, então galera, já vou deixando de palavra secreta, vizinho, beleza, e as primeiras pessoas a comentarem vizinho vão ganhar um belo coração, mas tem que deixar também o que, o que, o likezão, meu povão, deixou aí o likezão, comentou vizinho, bora pro game, ó, gente, tem o modo clássico, tem o modo pesadelo, igualzinho na Granny, eu vou no clássico, que já tá difícil, e vou no modo normal, ok, tem a mesma coisa, ó, practices, é difícil, extremo, bora lá, né, vamos ver no que vai dar essa lasqueira, da última vez não foi muito bem não, gente, aí você acha a chave de uma coisa que leva pra outra coisa, que leva pra outra coisa, é bem complicado, vamos ver se eu consigo achar agora alguma coisa na cozinha, E ainda pra dificultar a nossa vida, tem essa energiazinha aqui, uuuh, chave da estante, ok, a gente tinha achado isso da outra vez, mas eu não tinha achado a estante, será que, uuuh, temos outra coisa aqui, que isso, que isso, fecha, que isso, não aparece, eita, o senhor foi lá, hein, gente, será que só se eu troco, meu Deus, ai mãe, Eu vou com a chave da estante embora, então não vou pensar muito não, eu fico sabendo que tem a lasqueira ali, beleza, agora, pra que que serve essa chave da estante, não sei, porque eu não achei nem a estante da outra vez, vamos ver se o moço tá aqui, o moço tá ali, o moço tá ali, vamos embora, vamos embora, Ah, é aqui, ó, ele não pega a gente, que é o helicóptero, ok, então vou ficar aqui e esperar, gente, ó o helicóptero, igualzinho, mó estilo Granny Grandpa, preciso de uma chave pra acessar essa porta, o legal é que tá tudo em português, então quem quiser jogar, galera, tem essa facilidade aí, tá na Play Store, chama Evil Officer, vai tá aí no título e na descrição do game, beleza, o nome, E aí você, oh, é o código da porta, mas tá escrito só 3, 1, 3, eu vou trocar, eu vou deixar isso da estante que eu não sei pra que que serve, vou pegar esse código da porta, 1, 9, 1, 3, ok, 1, 9, 1, 3, beleza, ai, manhezinha, manhezinha, ai, manhezinha, meu Deus, Ai, gente, gente, parece fácil, mas é difícil, né, mas também todo game que eu começo, parece noobzinha games, né, sempre falo isso, agora, pra onde eu tinha deixado essa lasqueira, gente, não foi pra cá, Tá, eu quero ver aqui o código, pega outro, Shona, beleza, eu acho que é aqui, né, vai, a gente tem que digitar, ou, vou deixar por último ali, a gente não vai vencer mesmo, Que lasqueira, gente, tem que digitar um numerozinho por um numerozinho, não é igual da Granny, que você põe o código lá e digita automático, sabe, povo? Ok, eita, lelê, vou ter que subir, porque a gente fez barulho, gente, é bem, assim, no maior estilo Granny, tudo bem, os gráficos não são tão tops como os gráficos da Granny são, né, Mas é no maior estilo Granny, vamos ver se ele saiu daqui já, é no maior estilo Granny e é muito, muito maneiro, galera, vale a pena, vale a pena baixar que é bem topzera, Ah, a estante deve ser isso aqui, certo? É, ah! Mas, gente do céu, galera, não tá fácil, jura, Renatinha, tu não consegue nem sair do quarto, tá bem difícil, povo, eu não sei nem por onde eu vou, Eu não sei se era aqui que a gente tinha que ter a chave, eu acho que não é essa estante, e agora? Ah, tem uma porta aqui, não tinha visto, uuuh! Olha que inteligente essa senhora, tem uma porta aqui, não tinha visto, ela vai pra porta, o que que acontece? Ela toma de cabeça na porta, lógico, meu pai do céu, eita, que agora Picles, Picles não gostou de algum cão lá embaixo, gente, aí ele fica latindo, Picles está bravo, será que dá pra se esconder no armário? Deixa eu ver, acho que dá, né? Dá, deve dar, igual Granny, acredito eu, e acredito até que não precise... Ah, o que que aconteceu? Não acredito, gente. Gente, vou fazer o seguinte, eu vou fazer jogo duplo, tá? Porque aí a gente consegue, até porque joguei muito pouco, né, deve ter cinco minutos aí de game, A gente consegue ver um pouco mais do game, e entender um pouco mais do game, beleza? É bem difícil, parece fácil, olhando assim, nossa, que idiota, a Renatinha é muito lesa, mas não é não, gente, o game não é fácil, beleza? Bora lá, vamos tentar de novo, Picles já tá agitado, eu tenho que levar ele pra passear, hoje é o último, esse game é o último que eu tô gravando o dia, E vamos lá, gente, ó que doido, hein? Vamos lá, clássico, normal, jogar, bora lá. Ai, 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 quando a gente fica sabendo onde vai o quê, o que que é de quê, o que que é da onde, né, aí já fica bem mais fácil, Mas, enquanto a gente não sabe onde faz barulho e tudo mais, a gente fica se lascando, né? Ok, fecha, fecha, vamos ver se aqui tem alguma coisa, da outra vez tinha um pauzinho, né, fecha, 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 ok. Tô falando fecha, tô abrindo, né, aqui acho que não tem nada, gente, não é o estilo grande esse game, aqui não abre, ok. Eu não sei se eu vou pra cá ou se eu vou pra cá, eu vou pra cá. Ei, lasqueira! Vamos pra cá, ó, vamos agachar. Ok. Será que ele vai vir aqui? Não. Então vai. Beleza, beleza. Tá melhorando, gente, a situação, hein? Tá melhorando. O que que tem aqui? Ah! Tava escrito... Poço da escada? Gente, eu li muito rápido, nem entendi o que que tava escrito, eu quero ver o que que é aquele pauzinho ali, acho que eu vou direto pra lá. Peça da escada, é isso que tava escrito? Não sei. Vamos descobrir agora, que eu vou diretão pra lá. Pra pegar. Peça da escada, que escada, gente? E aqui tem alguma coisa. Chave de helicóptero, ok. A gente já sabe onde tá. Ok, mas pra que que é essa peça da escada? Aqui não tem nada, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus! Gente, é muito difícil, porque a gente não sabe ainda. E quando dá a musiquinha de que ele tá vindo, ele já veio, entendeu? Tum, pum, na cabeça. Entendeu? É mais ou menos isso. É mais... Não é que é mais difícil que Granny, né, gente? A gente tá acostumado... Eu acho que eu vou levar essa chave de helicóptero logo lá pra cima. A gente tá acostumado, né, com uma coisa. Aí é mais difícil, porque a gente não tá acostumado, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. É porque é muito armário pra abrir também. Eu fico igual uma lesa. Ai, vai, vai! Aqui e aqui. Ok, nada. E onde é que eu... Tá, aqui era aquele lugar que a gente primeira vez conseguiu. Chave do armário. Eu não sei qual armário. Aqui é o lugar do poço. Ok. Aqui. Aqui tem aquela pá que a gente também ainda não sabe. É muita coisa que a gente ainda não sabe pro que serve, gente. Essa é a verdade. Ó. Por que que tem tanto armário em tudo que é lugar? Vamos ver. Aqui, 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 aqui. Nada. Ok. Nada. Gente, nunca achei nada nesses armários. Ok. Tem nada aqui. E agora, gente? Aqui não abre? Preciso da chave da estante. É um armário e precisa da chave da estante. Ah, filasqueira. Crowbar. Ok. A crowbar acho que deve ir ali, né? Eu vou trocar. Ok. Não, não vai aqui. Não. Precisa do martelo. Ai, meu pai do céu. Pra que que serve a crowbar? Então pega a chave do helicóptero e vaza. Meu pai do céuzinho, gente. E ainda tem, galera, que tem energia, né, no game. Se você anda muito, eu acho que você vai perdendo energia. Não sei como é que é. Agora eu tenho que lembrar como é que faz pra subir. Acho que é aqui, ó. Beleza. A gente já, pelo menos, tem a chave do helicóptero, né? Não tinha nenhum item. A gente tem, pelo menos, a chave. Tá lá, ó. E dentro do helicóptero fica coisa, gente. Soldador. Soldador é pra quê? Pra soldar. O quê? Não sei. Não sei. Será que é pra soldar alguma coisa aqui do helicóptero? Ai, o que que foi isso, gente? Ninguém merece, galera. Ninguém merece. Eu nem vi, gente. Ô, meu pai do céu. Bora lá, gente. Eu vou procurar agora por aqui. O que que a gente acha? Aqui a gente já veio. Ok, ok. Vamos pro outro lado. Aqui já vi tudo? Ah, meu pai do céu. Sai. Sai, Renata. Sai. Beleza. Vai aqui pra baixo. Que a gente nunca veio. Ô, que legal aqui. O que que precisa aqui? Gente. Tem tipo uma forca. Ué. Mas o que que faz aqui, gente? Não dá pra ligar essa alavanca, não? Ai, é aquele lugar onde põe o livro. Ai, deve ser aqui que cava. Tem algo lá dentro. Eita, o véio ali, gente. Será que eu consigo subir? Pra pegar a coisa de cavar? Eu nem lembro onde é. Que pega a coisa de cavar. Ai, meu Deus. Que o véio tá ali. Eu não lembro, gente. Real, assim. Oficial. Onde é que pega? Eita, lelê lasqueira. Ai, onde é que é? Aquele lugar, gente. Cadê ele? Ele tá ali, ó, gente. Eu tenho que lembrar onde é. Como é que a gente faz. Pra ir pra aquele lugar. Acho que é por aqui, né? Ai, meu Deus. Que ele está vindo. Gente, é. Beleza, achei. Achei, achei, achei. E agora eu tenho que pegar essa pá. Ah! Depois que eu acho a lasqueira. Tinha que pegar a pá e ir pra garagem, né? É o que eu vou tentar fazer. Porque eu quero muito ver o que que tem ali. Eu quero muito ver. Bora lá. Vou descer e vou tentar fazer isso, gente. Vou igual maluca. Como se não houvesse amanhã, ok? Então, como é que foi? Foi pra direita ou pra esquerda que eu fui? Acho que foi pra lá. Ok, ok. Não era aqui, gente. Já tô perdida de novo nessa lasqueira. Ah, é aqui. Ok. Pá. Ok. E agora, ó. Agora eu tenho que conseguir voltar. Ai, meu pai do céu. Desce, desce. Beleza, beleza. Vamos lá. Eu tô muito curiosa pra saber o que que tem lá. Vamos cavar. Beleza, cava. Ah, gente. É uma chave. É uma chave. Da estante. Que é armário, na verdade, né? Vai, pega. Dropa. Não tá pegando. Pega. Ah, legal. Fiquei presa. Fiquei presa dentro da tumba. Ah, gente. Não acredito. Não acredito nisso. Ah, não tô crendo nisso, gente. Não tem como pular. Ah! Já era. Eita, gente. Jogo difícil, hein? Jogo difícil, porém top. Muito maneiro. Então, vale a pena jogar. E eu quero saber se vocês estão gostando. Pra eu continuar aqui. Aí foi... Enfim! Pra eu continuar aqui ou não. Beleza? Então, galera. Deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Nini, nini, nini. Nini, nini, nini. E nos vemos no próximo game.